Natal é época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. Época também de celebrar todas as conquistas vividas e objetivos alcançados. Esta é a época da virada, é tempo de planejar um ano ainda melhor do que este que está dando a Deus. É tempo de reafirmar parcerias e olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. Desejamos a você um Feliz Natal e um ano novo muito próspero. Esperamos por mais um ano compartilhar grandes momentos e conquistas. Feliz Natal e um próspero ano novo! Feliz Natal!